Música Bom, nesse primeiro bloco nós vamos conversar com a Laura A Laura foi uma atleta formada no Catiguá Tênis Clube Agora está no interior de São Paulo, em São José dos Campos E foi convocada para a Seleção Mineira Ela é levantadora e tem 17 anos, né? Desse tamanho aqui Eu tô perto dela aqui, né? E aí, Laura, tá chegando o momento, né? Quanto tempo você trabalhou no Catiguá? Tem sete anos que eu jogo no Catiguá Aí agora já fui convocada para a Seleção em 2010 E esse ano eu tô jogando agora em São José dos Campos, São Paulo Como é que aconteceu essa ida sua lá para o interior de São Paulo? Porque minha idade aqui já não tinha mais como a gente jogar aqui na cidade Aí eu fiz o teste lá, consegui passar lá e comecei em março a treinar lá E como é que você vai conciliar os estudos e tal com o vôlei? Ah, agora é meio difícil de conciliar porque acho que os horários não estão batendo Mas assim que der eu vou começar a faculdade Nem trancar matrícula não teve jeito, né? É, nem trancar não deu Agora, você foi convocada para a Seleção e vai se apresentar agora na próxima semana? Isso, começa os treinamentos dia 2 e o campeonato começa de 22 a 28 em BH mesmo É, aí é o campeonato de Seleções E qual a sua categoria? Minha categoria é Juvenil Juvenil Isso Agora, você está trabalhando aí lá, a gente vê assim, agora lá no interior de São Paulo Vai para a Seleção e tal Eu acho que o Catiguá está sendo um celeiro, né? De formação de atletas aí, né? É, bem uma casa, uma formação mesmo Tem um grupo bem forte lá A gente faz uma base muito boa lá Disso, aqui em Minas Gerais é muito forte isso E é vice-campeã mineira esse ano, né? É Na categoria Infanto, né? Isso, Infanto Agora, para quem não sabe, a Laura é filha do Erzi, nosso amigo lá da Casa Nobre e da Cláudia E claro, é evidente que agora, indo para São José, fazendo esse trabalho, indo para a Seleção A sua expectativa é se profissionalizar no esporte, né Laura? É, desde quando eu comecei eu sempre pensava mais à frente Agora estou conseguindo realizar meus sonhos e não quero parar agora O trabalho que vocês estão fazendo lá em São José é muito diferente do que é feito aqui no Catiguá? Não, não é muito diferente não, mas a carga é bem maior, é bem mais competitivo também E lá tem meninas só da cidade ou assim como você tem de várias outras regiões? Tem tanto da cidade como de outras regiões também E a sua expectativa é, claro, chegar na Seleção Brasileira, né? É, quem sabe Na Seleção Mineira é a segunda vez, né? Isso, Seleção Mineira é a segunda vez Já teve algum contato com Seleção Brasileira, alguma coisa? Já, a gente teve uma pré-convocação na Seleção Brasileira, só que no ano passado Só que não deu certo, não Legal, Laura, a gente está aqui de patrocínio, né? Torcendo para que você realmente alcance o seu objetivo Porque vai ser mais uma pessoa de patrocínio se destacando É uma cidade que tem tantas pessoas que se destacam em vários setores, né? E no esporte a gente espera aí, porque o Catiguá faz um ótimo trabalho no futsal e no vôlei Uma coisa que eu acho que o Catiguá deve começar a pensar é investir nas idades superiores a 17 anos Porque, por exemplo, você está perdendo uma grande atleta por causa desse problema, né? Isso Porque, por exemplo, o clube não... Por que você não fica aqui? Porque ele não disputa competições da sua categoria, da sua idade Então é importante esse investimento, né? É, seria uma boa arrumar as categorias acima Porque aí ia trazer mais campeonatos para cá Ia ser um investimento bem grande E um caso como o seu, por exemplo, você que teve que parar de estudar, né? Parar a faculdade para jogar fora Jogar fora é no bom sentido, né? Jogar em outro lugar E aí se aqui tivesse essa modalidade, né? De 17 anos acima, juvenil pelo menos Você estaria em casa ainda, né? Estaria em casa, estaria estudando também Porque aqui tem um curso Mas aí não deu, aí eu tentei fora Porque eu quero continuar nesse ramo Pois é, eu vou torcer para eles arrumarem rapidinho Porque a Camila, né? Que é minha neta, que joga com a Laura Jogava, né? Isso, jogava Está na idade ainda Fez 15 anos agora Mas aí começa a chegar Depois não tem mais espaço É E é importante esse tipo de intercâmbio Laura, obrigado pela sua presença aqui Muito sucesso para você E a gente vai estar aqui torcendo Obrigada, você A Prefeitura de Patrocínio Implantou novas escolas de tempo integral E melhorou o transporte escolar em todo o município Na escola eles cuidam bem Porque tem café da manhã Almoço, merenda O kit foi maravilhoso Que ele veio completo Eu tenho dois meninos que estudam aqui E o ônibus passa na porta Educação com qualidade É assim que a Prefeitura está construindo uma cidade melhor Prefeitura de Patrocínio Desenvolvimento para todos Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento Em Patrocínio, as lojas Reon tem tudo em imóveis e eletrodomésticos Com crediário próprio, facilitado e sem burocracia E o melhor, seu imóvel usado entra como parte do pagamento Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex Móveis novos, sua família merece este presente Lojas Reon Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba Qualidade na impressão, no acabamento E agora, na pré-impressão com o CTP Em Patrocínio, Gráfica Real No Espetinho do Braulio, você se diverte Toma uma cerveja gelada com os amigos Conhece gente nova no ambiente descontraído Sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos Feitos com qualidade para agradar todos os gostos Venha ao Espetinho do Braulio, é diferente Com a equipe versátil de esportes liderada pelo versátil Luiz Antônio Costa O futebol mineiro vira show A melhor cobertura do campeonato mineiro Módulos um e dois Cruzeiro, Atlético, Patrocínense É muita informação e emoção com aquele jeito que é só nosso na Rede Hoje E Rádio Rainha da Paz, oitocentos e dez AM Falou esporte, pensou emoção, pintou Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz Rádio Rainha da Paz O Jornal que todo mundo lê A M dansão da Paz O Jornal que todo mundo lê O Jornal que todo mundo lê E00 A M dansão da Paz A M dansão da Paz O Jornal que todo mundo lê Cê tem ela A M выз developed